Segundo tempo, futsal masculino categoria C, escola Santa Maria de Vermelho e Azul, 2, escola municipal John Kennedy de Branco e Azul, 0. Vamos fazer mais isso, 5, 6 minutos. 45, 50% deste segundo tempo. Lateral, escola Santa Maria. A torcida principal do Santa Maria parece cansou, está ganhando e cansaram. Ganhou, as gurias. Ganhou, não ganhou. Tiro de meta. John Kennedy. Eita, curou. O caçula da equipe. Santa Maria lateral. Vai bater de novo. Santa Maria. No caso, houve reversão. Quase, Santa Maria acrescenta. Bola no teto, lateral. Santa Maria. Bola na tabela, na realidade. Bateu curtinho, Santa Maria. Bola fora. Bola na tabela. Bola na tabela. Bola na tabela. Outra vez no teto Lateral Santa Maria 31ª edição 3x0 Os Jogos Escolares de Jandar do Sul Administração de Itão Pupio e Cira Albiere 3, Santa Maria 0, Kennedy Escolas Particular e Municipal, respectivamente, Jandar do Sul Lateral Santa Maria O Mascotinho atrapalhou e tal Mas tem que atrapalhar menos Lateral, John Kennedy Em homenagem ao excelentíssimo e saudoso presidente americano John Fritz Gerard Kennedy Morto Por um tiro fatal Em 1961 Em Las Vegas A realidade por ser nome espanhol O correto seria Las Vegas Bom chute Salvou o goleiro Da John Kennedy Olá, torcida lá Santa Maria Olá, torcida lá, Santa Maria É isso aí Lateral Escolas Santa Escola Municipal de John Kennedy Uma contribuição e colaboração espontânea e gratuita De Adiones Gomes da Silva Presidente das Sociedades Coetas Randaenses E delegado cultural da Comblá São Paulo É isso aí Fui